Final da partida, São Paulo 2, classificado pela final. E, Miriam, disputar a final contra o time do Diamantina, né? Verdade. Hoje conseguimos fazer um grande jogo. Ganhamos 2x1 e a equipe toda está de parabéns. Agradecer a Deus por essa final. A gente está preparado para conquistar esse título. É só mensagem para a galera de São Paulo aí. Agradecer a torcida, né? Compareceu, ajudou bastante o time. Incentivou bastante a gente aqui dentro de campo. Na final. Fez a diferença. Carotinho, Miriam, sucesso aí. Obrigado, Miriam. Importante, classificado, São Paulo para a final. Aqui no Clube de São Paulo. É o Clube de 17. Um jogo bonito, um jogo importante, finalista, né? Agora é pau a pau domingo, né? É pau a pau domingo, graças a Deus aí. A gente passou com uma bela vitória, entendeu? Passamos uns apertuzinhos no final, mas deu tudo certo. E agora só para a final, ofendeu ser campeão. Como é o seu nome? O Alisson. Jogou muita bola hoje, né? Estamos juntos, é. É, Grosso. Tinha que ter mesmo 18, como é o seu nome? Binho. É, Binho. Um jogo de bola, né, Binho? É sim, é sim. Graças a Deus, né? Desde o começo, nós guerreando para chegar nessa final. E hoje, duas finales em um domingo só, viu? Graças a Deus. Também que a Massaí foi finalista? É, que a Massaí foi finalista lá no Buri. Ah, no Buri, né? No Academia do Bonas. Timaço lá, né? É sim. Sucesso aí. Valeu. Esporte é vida, saúde é alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida com harmonia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.